Fala Tubers, beleza? Fala Tubers trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui, eu vou tá pegando o L2. Aliás, eu já peguei, mano. Mano, eu tô muito pertinho do L3. Tô quase chegando no L3, sério. Tá muito bom esse League, galera. Acho que eu tô finalmente pegando a coisa do Power League. Olha isso, mano. Olha como tá, mano. Olha como tá de boas. E como vocês pediram tanto, galera, eu vou tá fazendo um videozinho aqui jogando Power League, dando as dicas pra vocês, dando os negócios de como eu consegui upar. E sério, galera, eu não tô perdendo partida. Até porque também não tô jogando, sério. Eu basicamente, mano, eu jogo uma, duas partidas por dia, ganho essa partida e é isso, galera. Sério, tá muito da hora jogar assim. A dica... Mano, a dica não. Essa estratégia aí que me ensinou foi o Anubis, véi. Então, mano, Anubis mito, véi. Já comenta Anubis mito, sério. Porque é muito bom essa estratégia aí, né? Mas enfim, galera. Sem mais enrolações, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e principalmente ativa o sininho das notificações. E aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas, galera, primeiro PLzinho, bora lá. Eu caí com o Dre e também com o Ice Spike, mano. Eu vou banir aqui, galera. Deixa eu ver o que eu vou banir. Mano, eu gosto sempre de banir o Grom, galera. Eu não sei que meus parceiros vão banir, mas eu gosto sempre de banir o Grom. Ó, já baniram o Grom, já. Porque o Grom é muito chato, muito insuportável, véi. Eu gosto de banir personagens que, tipo, me atrapalham. Então, que eu sei que, tipo, é coringa, tá ligado? Que os caras vão ganhar 100%, né? Então, eu bano o Grom, galera. Aqui na hora dos piques, galera, mano, vamos ver aqui. Eu dei até uma aceleradinha, mano, porque desse jeito aqui vocês conseguem ver os piques direitinho. E também fica rápido, né? Não fica tão enjoativo aí o tempo todo esse negócio, ó. Os caras... Mano, escolheu um Dyna lá, não entendi, foi nada. Mas é que no meu time os caras escolheram o Brock, escolheram o Penny. O Brock eu achei muito interessante de first pick, tá? Não que eu seja o pró dos pró do Power League, mas... Eu achei muito interessante de first pick. E a Penny, mano, eu não sei não, galera. Eu não sei não. Eu acho que talvez desse pra picar outra coisa no lugar dessa Penny, né? Mas eu peguei a Piper aqui, galera, por causa que o Brock vai abrir tudo. Então, a gente vai conseguir jogar de boas, né? Eu nem pensei em pegar o lançador. Poderia ter pegado o lançador? Poderia. Mas eu peguei a Piper aqui que eu tenho certeza que vai dar bom com ela, beleza? E, tipo assim, nem se os caras colocam uma Max ou alguma coisa, por causa que tem Penny. Então, se os caras colocam a Max ou o tanque da última Penny... Mano, até que a Penny foi analista, viu, galera? Não, sinceramente, pensando agora, a Penny foi analista, mano. E eu vou colocar aqui o acessóriozinho de distância, o de recarga, que é muito melhor que o de mato, beleza? E eu vou estar colocando aqui também o guiazinho de velocidade. Mas bora lá. Então, começou aqui a nossa primeira partida, a primeira rodada também, né? Vamos ver aqui... Não sei se o cara gostou ou não, que eu fui de Piper, velho. Mandou um dislike, dois tiros ali, não sei se ele gostou muito ou não. Mas, enfim, aqui tem um Rico, galera. Enquanto o Rico aqui é bem mansidão, beleza? É só desviar de um ou dois tiros nele. Aí, depois, se eu acertar um, mano, é 100% que eu mato ele, que é só dar o acessório aqui que a gente mata, beleza? Ó, acertei aqui, dei o acessório, ele se curou, mas acertei o terceiro, mano. Deu um triple tap aqui e foi GG, mano. Meu timeco aí conseguiu fumar ali na luta lateral também. Os caras já matou o Rico já. O Rico não, mano. O Dyna. É, os caras matou o Dyna, mano. E agora só tem esse geniozinho, deixa eu ver, ó. Consegui minha super. Mano, sério, é bem importante vocês conseguirem a super com a pipe, beleza? No primeiro round. Eu vou mostrar pra vocês o porquê, galera, sério. É muito da hora mesmo. Mas, enfim, ó. O geniozinho já vai morrer ali já. Não sei nem por que ele tá fazendo tanta hora. Ah, é pra não carregar a super dos caras. Não, tá certo, tá certo. O geniozinho fez certo. Mas é isso, galera, ó. Você pula aqui, mano. E por que você vai pular aqui, galera? Você vai pular aqui porque, mano, o Rico já vai aparecer aqui. Você vai dar um tapa e um gadget nele, mano. Tipo assim, ele não vai nem saber porque você vai estar muito perto, né? Ele vai achar que você ainda tá vindo. Nesse caso aqui, o Rico resolveu ficar ali no outro lado, né? Mas, enfim, galera, era essa a estratégia, beleza? Ó, agora, mano, vamos tentar os caras todos de 2 mil de vida, ó. Nossa, caramba, não foi acessório. Vocês viram, mano? Era pra ir acessório nesse Dain. Mas de boas. Vamos só dar um tapa e um acessório que é 100% de certeza que a gente mata, beleza? Então vamos ver aqui quem vai ser o primeiro que vai morrer. Eu acho que vai ser esse geniozão aqui, ó. Toma. Beleza, matei o geniozão. O bloco já pegou, super quebrou ainda mais. Agora só tem o que? O Rico e o Dain a viva. Mano, aqui já vai ser GG. Matamos aqui. E calma aí que eu tenho... Mano, eu quero matar esse ricão, velho. Eu vou ser o premiado. Mano, se eu matar esse ricão, vocês vão ter que deixar o like. Vão ter que deixar o like. Matei? Matei. Vão ter que deixar o like. Agora ferrou, velho. Agora vocês vão ter que deixar o like de qualquer jeito. Mas, enfim, ganhamos aqui a primeirinha. Bora lá pra próxima. Mas, galera, começou aqui o segundo round. E, galera, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Se vocês quiserem estar subindo o Lista Air rápido, mano, é bem importante que vocês ganhem sempre as duas partidas, beleza? Pra dar a vitória épica lá, né? E como vocês vão estar fazendo isso? Simples, galera. Que nem vocês viram, né? A primeira partida aqui a gente ganhou muito fácil, mano. Então, ou seja, eu fiz uma certa estratégia, né? Nessa aqui, mano, eu basicamente fui tentar fazer ela de novo, né? Só que os caras já deveriam estar mais espertos. Que nem esse ricão já está um pouquinho mais esperto, né? O correto mesmo, galera, é você pegar e jogar de um jeito diferente ou então fazer uma estratégia diferente pra você estar conseguindo ganhar do cara. Porque se você jogar normal, ele já vai pensar numa estratégia pra te calterar já que ele perdeu, né? Então você tem que jogar de um jeito diferente, galera. No caso aqui, eu joguei normal porque eu achei que os caras eram muito nilba, né? Então eu acabei subestimando os caras e só fiz a mesma jogadinha normal. Mas eu poderia ir ali pelo mato deles ali na direita, galera. E aí dava uma surpreendida dos caras, né? Mas como eu disse pra vocês, mano, faz isso aí também que é bem interessante, viu, mano? Já testei essa análise já. E se você vai com a... Se você faz a mesma estratégia nas duas... Mano, os dois rounds, as duas partidas, velho. Então pode ser que biche pro seu lado. Mas enfim, ó. Conseguimos aqui a primeira rodada. Mano... Ah, já conseguimos as duas. Beleza, mano. Vitória é a época boa demais. Ganha ali do rico, do Dyna. Mano, os caras... Meu Deus do céu, esse do rico jogou muito mal. Mas enfim. É... Bora lá pra próxima. Segundo Power League iniciado, galera. Dessa vez aqui no Caça Estrelas, Boa em Camadas. Eu tô com o Golden Gamers e também com o carinha aí no time, né? No caso, o Gabi Golden, que ia acontecer com a área dele. Eu vou banir o grãozinho aqui de lei, como eu disse pra vocês, né? E vamos ver aqui qual que vão ser os picks. Vamos lá então, galera. Vamos ver aqui, ó. O cara do meu time aqui, mano, acho que vai escolher a Janete. Escolheu a Janete, beleza. Janete First Pick. Eu acho que é interessante, né? Janete é muito forte. Os caras escolheram lá Rico e Belly. Eu não sei o que eu vou opinar sobre esse Rico, né? E o Gabi Golden escolheu um Dino, mano. Mas beleza, né? Vamos ver aqui, vamos ver, mano. Eu não tô muito confiante. Ó, mas... Ó, tá Brock Ban. Tá Brock Ban. Interessante, mano. Mas o cara ainda pode pegar um Mortis, né? Esse é meu medo, galera. Esse é meu medo, mano. Nossa, eu peguei uma Max ainda. Nossa, eu sei pegar um Mortis, galera. Eu não sei se eu ia pegar um Mortis ou não. Eu peguei uma Max, galera, por causa que... O cara sugeriu, né? E também por causa que a Max, mano, ela comba muito com esse time, tá ligado? Se o Dino tiver super, eu dou velocidade, ele acerta 100%, a bomba. E também com a Janete aí, ele fica muito dos AP, galera. Eu vou colocar aqui visão e dano, por causa que eu acho que é o mais interessante aí. E bora lá, tá começando essa partidinha. Bora lá, galera, então. Tá tentando ganhar dos Nueba aí, né? Os Nueba, como diria o pai do Caio Dog. Mas enfim, ó. Tô aqui encontrando uma Bellyzinha, mas não vai ser bem difícil aqui, porque a Belly countera muito a Max, countera demais. Eu não sei o que a gente vai fazer aqui, ó. Nossa, que isso, Ashzão? Ashzão veio maluco aqui, tomou fundo. Isso que não pode, Ash. Mano, o Ash veio maluco, galera. Eu realmente não entendi muito o que ele fez, não. Não sei se ele achou que ia me tal, se é ok. Mas enfim, já matamos aqui já. O Ash veio de novo aqui já, mano. Eu vou ficar só zoneando ele aqui, né? Ajudando o meu time. É bem importante que eu fique nele, porque... Assim, o Dino pode acabar errando os tiros, né? Eu não sei se o Dino tá com dele ou não. Mas... Por causa que, assim, o Golden, galera, ele mora no... Ele mora no Ceará, mano. No Nordeste. Ele mora no Nordeste, galera. E, assim, quem mora no Nordeste tem delay até mesmo contra quem é brasileiro. Porque os servidores ficam em São Paulo. Então... Mano, ele fica com delay com o brasileiro. E também fica com delay com o manito, né? É bem complicado a vida do Golden aí, galera. Mas, enfim. Então, é bem importante que eu fique aqui naquele Ash, né? E o Golden, mano, seria mais interessante ele ficar no Rico, que o Rico é chatão. E a Jeanette no meio ali controlando a Bellezinha, né? Que é o mais interessante, galera. Eu não consigo acertar tanto Hit na Belle. E se eu for tentar acertar, eu vou acabar tomando, né? Então, isso aqui é meio descomplicado, galera. Aqui, ele veio aqui, ó. Deu o Dash, beleza. Acabei morrendo, mas a Jeanette conseguiu matar. Mano, vai ser bem complicado aqui essa partida, galera. Ó, o Golden matou. Boa, Golden. Deixa eu ver aqui. Quebrou os matos ali dos caras. Beleza. Mano, eu tenho que ir atrás desse Ash. Ó, o Ash vindo ali, ó. Já vou atrás do Ash de novo. E eu tô com o Gearzinho de Visão, né? Ajuda pra caramba, galera. Sério. Ajuda muito demais mesmo, né? Eu aconselho sempre a vocês o Parence's Gear de Visão, beleza? Se vocês quiserem ser profissionais aí no Power League. Porque, sério, ajuda demais, galera. Ajuda demais. Às vezes eu pego um personagem que, tipo assim, nem é tão assim, né? Mas, enfim... É, mas ele tem visão, né? Então, como ele tem visão, vai acabar me ajudando na partida, né? Mas, enfim. Essa aqui eu acho que a gente vai ganhar. Não sei, né? Tá parecendo que tá meio manso aqui, ó. Nossa, a Jeanette morreu. Meu Deus. Calma aí. Se os caras matarem mais um, pode bichar. Boa, o Golden matou o Ricão ali. Matamos aqui também. E GG, galera. Conseguimos aqui essa primeirinha aqui. E bora lá pra próxima. Segundo round iniciado, galera. Vamos ver aqui se a gente consegue ganhar segundo round também. Pra ter uma vitóriazinha épica, né? Seria muito bacana aí pro nosso elozinho subir mais rápido. O Golden aqui já começou. Boa, o Golden paralisou o cara aqui, ó, mano. O Golden paralisou. Já fumei já, né? Vocês têm que sempre ficar atentos aí com o seu time. Sempre pra poder jogar em equipe, né? E, mano... Nossa, saí com muita pouca vida daqui. Meu Deus do céu. Ó, vamos lá. O cara tá ali. Beleza, colocou a torretinha. Mano, a Jeanette tá jogando certinho, galera. Sério. Não tem muito o que fazer contra a Rico, não, mano. Não tem mesmo muito o que fazer. Eu... Eu, se eu fosse aquela Jeanette, eu colocaria outro acessório. O de pular, né? Mas ela tá jogando muito bem, galera. Sério. Eu tô gostando muito dessa gameplay da Jeanette, né? O Golden tá se esforçando pra jogar ali. Eu não sei se ele tá com dele ou não, mas ele tá se esforçando pra jogar de Dyna ali. E Dyna não é um bom pick, tá? Não pick em Dyna, né? Mas, mano... É... Tá dando bom aqui, né? Porque... Sei lá. Tá dando bom aqui, galera. Mas não pick em Dyna, não. Beleza? Nossa. Meu Deus, como essa Jeanette não morreu. E tá 12x12, sabe? Que os caras tão fazendo muita pressão. Tô começando a ficar com medo disso, galera. Tô começando a ficar com medo, porque eu acho que vai bichar 100% no final, mano. Eu acho que vai agasarar o Croquete, mano. Se você acha que vai agasarar o Croquete, então... Comenta aí. Agasarou o Croquete, beleza? Ó, matamos aqui. Boa! Boa, mano. Existe, existe, existe. A Jeanette tá miadinha ali, mas existe. Eu vou tentar dar uma pressãozinha nesse Rico aqui em cima, galera. Ó. Mano, acertei muito ali também. Beleza? Nossa, ficou muito miado. Só que eu não quis finalizar não, porque o Ashe poderia acabar me matando. Beleza, galera? Ó, vamos ver aqui. Agora só vou segurar esse Ashe só, mano. Acerto bastante tiro nele. Calma aí, ricão. Beleza. Jeanette tá ali controlando também. O Golden tá recuperando uma vidinha. Mano, por enquanto tá de boas, galera. Por enquanto tá de boas. Ondaia de Uchi também. Nossa, meu Deus, o Golden... Nossa, que susto, galera. Que susto, mano. O Golden foi pra cima dele e jurava que ia ser o Ripas. Ó, acertou ali. Boa, mano. O Golden deu a bomba enquanto ele tava roxo, né? Aí eu acho que deu o IK nele. Mas, enfim. Ó, deixa eu dar a Veluzinha aqui, mano. Vou dar a Veluzinha aqui, mano. Vou dar a Veluzinha aqui, mano. Vou dar a Veluzinha aqui, mano. Também puderam acertar mais as bombas dele. E GG, galera. Mano, conseguimos aqui, velho. Não sei nem como, mas conseguimos, velho. Vou até atirar no Golden aqui. Mano, sério. É... Eu realmente não sei como essa campzinha deu certo, galera. Mas ainda bem que eu peguei a Max, né? Então, aí fica a dica pra vocês. Sempre importante pegar a Brauer que vai ajudar o time, beleza? Ao invés de pegar um Brauer que você acha que você vai imitar. Mas é isso. Bora lá pra última pele do vídeo. Beleza, último Power Leaguezinho do vídeo. Bora lá, mano. É o Campos Erdilosos, né? Futebralzinho aqui. E eu tô com uns Chilenos no time, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar dele 100%, cara. Eu já vou banibir aqui já. Porque eu vou ter que jogar de tanque e alguma coisa assim, mano. Eu tenho 100% de certeza, galera, que vai dar dele essa daqui, né? Mas bora lá, mas bora lá. Beleza, os bans foram esses aqui. O cara já começou ali de Ashe. Boa demais. Deixa eu ver o que eu vou aqui agora. Na real, o que o Nico vai, né? O Nico vai escolher um personagem aqui, mano. Vamos ver o que ele vai, galera. Eu tô pensando, galera, o que eu posso escolher aqui. Mano, eu realmente não sei, galera. Realmente não sei. O IP é o que tá mais alto aí, galera. Outra dica pra vocês também. Quando vocês ficarem meio em dúvida, beleza? Tenta seguir a sugestão do cara que tá ali em cima, né? Porque, mano, geralmente ele sabe, né? Ele consegue dar uma causinha boa pra vocês, ó. Mano, ele foi com Buzz. Ótimo, galera. Ótimo. Buzz first pick. Achei muito top, né? Ainda mais porque tá banindo o Surge. Tá banindo os countersinho dele, né? Então, não tem muito personagem que possa parar o Buzz aí, não. Ó, ele tá... Mano, ele tá selecionando um sangue, véi. Eu vou selecionar o meu Senna aqui também. Agora ele selecionou um Corvo. Eu não sei, galera. Eu não sei. Mano, eu vou selecionar o Corvo aqui, galera. Por causa que eu acho que é o mais safe, beleza? O Senna, eu acho que pode, sei lá. Talvez pode dar ruim com algum outro personagem, não sei. Mas eu vou selecionar o Corvo aqui, que é o safe do safe, beleza? E vamos ver o que o IP vai tá pegando, né? Aí tem o Vermelho 2. Eu acho que aquele Vermelho 2, galera, é o Gabigolden, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é o Gabigolden. Vamos ver aqui, ó. Se ele picar um Dyna 10, é porque é o Gabigolden. É o Gabigolden, galera. É o Gabigolden. Eu não sei porque ele tá jogando de Dyna 10 por aí, mano. Mas, mano, ele tá gastando o croquete no time dos caras. É isso que eu tô analisando, galera, né? Ou pode, mano. Ou pode bichar pra nós, né? Mas bora ver, galera. Bora ver. Agora só falta aquele Vermelho 1 escolher o brauerzinho dele. E aí a gente vê o que o IP vai escolher, mano. Vamos ver o que vai escolher aqui. Beleza, galera. Ele escolheu o Ruff. Interessante, interessante, mano. Eu não entendi direito porque do Ruff também. Acho que talvez pra bufar o Ash, o Ash acabar com todo mundo. Mas, enfim. O IP escolheu ali o Mortis, né? Porque o Mortis consegue fumar os caras aqui. Mas não era pra outra jogada de Mortis não, galera, mano. Eu tô com muito medo de isso aqui, bichar. Eu literal vou estar jogando de Mortis com delay, né? Então, se bichar alguma coisa aí, né? Já, mano, já estão avisados, né? Ó, bora lá. 100% aqui. Vamos ver, mano. Eu vou aqui pela esquerdinha, galera. Pegar um bochezinho do mato, ó. Pela esquerdinha não. Olha, vou pela esquerdinha aqui, ó. Calma aí. Beleza, desviejo de duas bombas do Gabigolim. O Gabigolim já tomou já. Nem sei se ele tentou jogar sério ou não. Ele veio full reta, né? Vou matar o carinha aqui. Matei o carinha, boa demais. Agora eu vou pegar a bola. E, mano, acho que esse aqui vai ser de boas. O Buzz já tá de ult ali, mano. Vai ser muito suave mesmo. Ó, aqui, vê só. Já deu o dash aqui. Beleza. Agora é só entrar com tudo. Pensei em fazer a TV, mas só entrar com tudo GG, galera. Já fizemos um golzinho, mano. Eu tô sentindo que isso aqui vai ser muito de boas. E que a gente vai tá conseguindo subir uns elozinhos bacana, beleza? Ó, agora eu tô de super. Agora é só fazer a jogadinha do Morse, né? Ó, já tive aqui já. Nossa, eu nem sei se pegou dois ou não. Mas já matei aqui os caras. Boa demais. Só pegar a bola aqui. E GG, galera. Ganhamos aqui a primeira partida. E bora lá pro segundo round. Então, galera. Começou aqui o segundo roundzinho. Mano, vamos ver se os caras aqui vão jogar um pouquinho mais sério dessa vez, né? Vamos ver. O Golden já veio... Mano, ele fica tentando predicar esse acessório, galera. Não tô entendendo mais é nada. Ó, dessa vez aqui ele jogou um pouquinho mais sério, né? Veio aqui pra se esconder. Mas não deu tão certo. Já conseguimos marcar o gol. Meu Deus do céu. Os caras desistiram. O que que tá acontecendo, galera? Tá muito fácil isso aqui, mano. Eu achei que era pra pegar mestre, mano. Mas, sério, tá muito fácil. Não, na real... Não, mano. Não vou falar mais nada, velho. Eu vou acabar zicando isso aqui que eu já tô até vendo, galera. Por enquanto, não tiltei nenhuma vez nesse PL, né? Tô mansidão aqui. E quero continuar na minha mansidão. Mas, GG, galera. Conseguimos fazer o gol aqui. E marcar e acabar aqui, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!